Índio vagabundo, vadia, viado nojento, coé, tá olhando o que? Liberdade de expressão, pô. É interessante que, sabe o que que esse meme deixa claro? Que mesmo a pessoa que fez essa tirinha percebe que só as palavras não causariam impacto suficiente. Então, ele mesmo colocou em cada frame violência física, que é literalmente crime e ponto. Se você dá um tiro em uma pessoa, você vai preso. Se você mata leão numa mulher, você vai preso. Então, é bizarro, né? Tipo, pra reforçar o ponto, ele precisou colocar vários crimes junto com as ofensas que infringem a liberdade de expressão. Porque isso é que é o chocante pra valer, no fim das contas, né? Você tá vendo um cara enforcando uma mulher, atirando num índio, quebrando uma lâmpada na cabeça de um veado e dando um soco na nuca de um preto. Pegando ele por trás, assim, e violentando. Óbvio que tudo isso é absolutamente inaceitável e crime. Mesmo que liberdade de expressão fosse plena e restrita, esse cara nessa tirinha cometeu cinco crimes diferentes. Quatro crimes, né? Quatro crimes diferentes. São cinco quadrinhos, mas são quatro crimes. Então, é muito bizarro como a própria tirinha já enfraquece o ponto que ela tá tentando atacar aqui. Ninguém vai falar que dar um tiro em uma pessoa é liberdade de expressão, pô. Ninguém na história da humanidade defendeu liberdade de expressão como a liberdade de disparar, de espingarda contra uma pessoa. Esquerdista realmente não entende a diferença de falas e ações, exatamente. Tchau, tchau.